Tem gente que tem saudade De quem foi, mas vai voltar Tem gente que vale a espera De um amanhecer na janela Só pra ver chegar E correndo abraçar E tem amor de todo tipo Uns que vai ver E outros que não soltam Por nada nem ninguém Por nada nem ninguém Amor assim é raro Encontrar na rua Se um cruza seu caminho Nem pensar segura O amor verdadeiro Tem poder de cura Você não sabe o quanto Eu te amo, ajuda Amor assim é raro Encontrar na rua Se um cruza seu caminho Nem pensar segura O amor verdadeiro Tem poder de cura Você não sabe o quanto Eu te amo, ajuda Se já sou seu Só cuida Eu te amo, ajuda Se já sou seu canal E o amor de todo tipo Uns que vai e vem E outros que não soltam Por nada nem ninguém Por nada nem ninguém Amor assim é raro encontrar na rua Se um cruza seu caminho nem pensar segura O amor verdadeiro tem poder de cura Você não sabe o quanto eu te amo, ajuda Amor assim é raro encontrar na rua Se um cruza seu caminho nem pensar segura O amor verdadeiro tem poder de cura Você não sabe o quanto eu te amo, ajuda Se já sou seu, só tudo irá Amor assim é raro encontrar na rua